Então fechamos o número 7, temos o momento do yoga, momento do quebrir... Essa bala surgiu do lado, a câmera estávamos a acabar de chegar e aí foi... O bambolê... Bora! Aí, vai aqui! Vai na pegada do bamba, do bamba, do bamba, do bambolê! Vai na pegada do bamba, do bambolê! Ai, chique! Vai ser uma mensagem chamada de coisa? Isso, você deixa... E aí, galera, o Vata já tomou conta do ensaio, Fico? Já, por meio que nada! Não precisa amanhã! Então, Léo, vamos lá! É... Tá! É... Então, Léozinho, me vem apresentar pra vocês, os pandas... Na hora que você anda com o... O batidão, o arrego... Aí ficou o arrego... Puxa uma palma pra galera, pra... Eu vou puxar a galera pra levantar a cabeça, pessoal! É, mas puxa a palma nessa hora, pra gente poder fazer a transição dos instrumentos e também... A gente vai fazer a transição da música. A galera tava batendo palma, não tá prestando o sonho. Não, não dá nada! Aí é... Aí, todo mundo! Vem pra vibe do arroa, então! Ou, ou ou! Eu acho que na hora que a transição é que você começa a... A trasear, pelo menos é o melhor preparado a percussão da música. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Sete ali chegar. A gente tava achando que o chão ia ser pequeno, ó. Dois sete. Chegou dois sete. Cadê o pandeiro? Cadê o pandeiro? Cadê o pandeiro? Deixa eu ligar daí. Cadê o pandeiro? Cadê o pandeiro? É. Cadê o pandeio? Cadê o pandeiro? Cadê o pandeiro? Cadê o pandeiro? Música Música Baixa aqui, ó! Música 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 Música